Olá, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Tarou Bar Rural deste domingo, dia 28 de agosto. É o último domingo deste mês que passou voando também. E o domingo vai voar, então por isso eu vou logo com as notícias de hoje, pra você ficar muito bem informado durante esses 30 minutos que você escolheu ficar aqui com a gente no Tarou Bar Rural. Vamos falar hoje sobre... A ProSoja realiza palestra no Paraná sobre Caminho da Soja. A terceira edição do Show Rural de Inverno é realizada em Cascavel com a abertura oficial da colheita do trigo no Estado. E teve encontro É Tempo de Mulher no Agro e no Mundo, também como parte da programação do evento. E você vai ver como foi o primeiro encontro de CBTs no Oeste do Paraná, realizado em Toledo. Relíquias com o poder de juntar apaixonados. É a partir de agora, no Tarou Bar Rural. Fique com a gente! A produção do programa hoje é diretamente da área A, que é a Associação dos Engenheiros Agrônomos do Oeste do Paraná, onde aconteceu na última quinta-feira um evento voltado especificamente sobre clima e sobre a soja. Por quê? Quem esteve aqui foram pessoas especializadas nesse assunto. Um evento que foi promovido pela A ProSoja, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Soja. Nós conversamos com o presidente, inclusive, que esteve presente. Ele falou um pouco sobre os desafios da A ProSoja, sobre o setor e também a gente fala um pouco sobre a questão de previsão do tempo. Veja só! Nós desenvolvemos esse evento, que é um evento itinerante pelo Estado do Paraná. Ele começou, o primeiro dia foi em Guarapuava, o segundo dia em Oiuerê, o terceiro dia em Maringá. Já no quarto dia estamos aqui em Cascavel, encerro em Santa Terezinha do Itaipu. E vamos ter um próximo evento no começo de fevereiro, que seria o Caminhos do Milho, mudando as cidades para atingir o maior número possível de agricultores, trazendo informação para o agricultor tomar as melhores decisões, tanto em relação ao clima, ao mercado global em geral, e atualizando o que a gente vê que está acontecendo, que está afligindo os produtores rurais. Hoje o produtor tem que olhar de uma maneira diferente daquela que ele olhava há dois anos atrás, há um ano atrás. Porque a modernização do setor do agro, as políticas de condução do setor do agro, elas avançam muito rapidamente. Visto que, de dois anos para cá, nós tivemos a pandemia e mudou completamente a situação de produção de alimentos no nosso mundo. No planeta Terra mudou completamente, as proposições, quem produzia não produz mais, quem tinha o monopólio de alguns setores foi quebrado, outros cresceram mais do que devia. Então, o produtor rural, a ProSoja, ela vem trazer essas informações de uma situação mais macro do setor do agro no país. Agora, é verdade, tudo isso que você está dizendo, a gente reforça, só que também é uma baita de uma oportunidade que abre para o setor do agronegócio, principalmente falando do estado do Paraná, que é fortíssimo, cada vez mais capacitado, qualificado e tecnificado para isso. É, com certeza. E é esse trabalho que a ProSoja vem ajudar o produtor. Na ProSoja, nós temos uma situação muito mais macro, que é o que está acontecendo com a política agrícola do nosso país. Quais são? Hoje, nós temos mais de 20 projetos de lei. Só na Câmara, nós estamos com 4 ou 5 grandes projetos. No Senado, tem 10 projetos que estão parados e que impactam diretamente no setor do agro de todo o país. Então, a ProSoja, ela vem levar essa informação e tentar trazer o agricultor para mais perto dessa política de como nós devemos conduzir o setor produtivo do nosso país. É esse trabalho que a gente vem fazer hoje aqui. A soja fechou a semana cotada em Cascavel e em Toledo a 167 reais, 172 reais em Laranjeiras do Sul. O milho em Cascavel, 77 reais a saca, 80 reais em Pato Branco, 78 e 80 em Guarapuava. O trigo começa a ter queda no preço. 110 reais em Cascavel, 108 em Toledo e 110 também em Francisco Beltrão. Eu gosto de falar de produtos saborosos. Por isso que eu estou aqui para dizer para você que os produtos da Cevalle têm a garantia de qualidade do produtor que vem lá do campo, passa pela indústria e vai até a sua mesa sempre com o mesmo controle. E o carimbo da Cevalle. E olha, eu fico tão feliz quando eu vejo os produtos da Cevalle no mundo todo. Por que é? A Cevalle é uma das maiores exportadoras, cooperativas exportadoras de produtos. É muito bacana. E olha, você pode ter a certeza de que está levando produtos de qualidade para casa. Então vá na loja de conveniência, no supermercado, ainda hoje, e compre os produtos da Cevalle para a sua família toda. São frangos e peixes termoprocessados em natura para você consumir com toda a sua família. Bom demais, né? Vou fazer uma pausa agora, a gente tomar uma aguinha, um café, um chimarrão. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o início da colheita do trigo, que aconteceu oficialmente nesta semana em Cascavel, dentro do show rural de inverno. E lá teve também um evento que reuniu mais de 700 mulheres. Oh, festa boa! Claro que eu estive lá. E eu te conto os detalhes daqui a pouco. E eu te conto os detalhes daqui a pouco.